Apetece-me que isto hoje tenha dois títulos, um deles é A Banha e o Paparazzo, e o outro é Anos de Evolução. O Homem que Mordeu, o Cão Vasco, após anos e anos a tentar, finalmente consegui um paparazzo qualquer, conseguiu tirar uma fotografia minha e da minha família, infelizmente, e contanto sim de onde eu ando, tiveram de tirar num dos dois locais onde eu exponho a minha flacidez abdominal, foi a praia, tirar uma fotografia na praia. Está-se falando sério? Sim, o outro local é a casa de banho, mas não encontro lá paparazzi. Espera a ver, foste à praia com a tua mulher e com o teu filho e tiraram fotografia? Tiraram. E alguém quis comprar isso? Não dei por nada. Por estranho que pareça, quiseram comprar isso. Eu ainda não vi a revista em questão, disseram-me que não estou em tronco nu na foto, seja qual for a revista, e apesar da indecência do conceito de tirar uma fotografia a uma família e publicar sempre de licença, eu quero agradecer o facto de terem publicado uma fotografia em que estou de t-shirt. Por quê? Isto ao mesmo tempo mostre bem o que é a minha barriga. É tão abjeta que até um tipo de publicação que trabalha no abjeto e que não hesita em mostrar figuras públicas em tronco nu para provar como estão gordas e disformes, até esse tipo de publicação, olhando para uma série de fotos minhas na praia, pensou... Hum... É melhor publicarmos esta em que ele está com a t-shirt posta. Sem t-shirt, o que é que acontecia? Eles ficavam com a ideia de que o público poderia confundir a revista deles com a National Geographic. Olha, olha, um Leão Marinho. Pronto. Mas sabe como está a dizer que revista foi ou não? Ainda não tenho a certeza da revista que foi. Não sei se foi na TV 7 dias, se foi na TV 8 dias, ou na TV 9 dias, não sei, não sei. Ok. Bom, é curioso como às vezes usamos uma ferramenta de trabalho, seja qual for o nosso trabalho, para uma utilização radicalmente diferente. É o tipo de coisa que mostra não só como as ferramentas de trabalho são versáteis, mas como nós próprios somos versáteis. E um magnífico exemplo disto é o que se passou com Bruno Knight, ator britânico de filmes para adultos de cariz gay. Ele foi agora preso a tentar embarcar para o Reino Unido com droga escondida no Anos. Desveste agora como é que foi a introdução que eu fiz? Sim. Portanto, ele é um ator de cinema para adultos. Sim. Não, portanto, mas no ramo gay. E é correio de droga. Mas lá está, não é? Portanto, ele usa... A ferramenta de trabalho. Ele mistura trabalho com prazer. É isso. É isso. Diz a notícia que aqui tenho que ele começou a dar nas vistas no aeroporto porque se movimentava de modo estranho. Estava incómodo. Estava a soar imenso naquela zona do aeroporto em que a segurança revista... Está com o andar de quesito, tem a brilhar, sabe? Estive na praia e sim. Está muito calor. Bom, afinal, vai-se a ver e tinha 226 gramas de crystal meth. E meth parece uma palavra adequada aqui. 226 gramas dessa droga. Meth, ida. Onde o sol não brilha. A parte mais bizarra desta notícia... Eu gosto de pensar que quem introduziu a coisa foi uma amiga chamada Crystal. E ele disse-lhe... Ah, exato. Crystal meth. A parte mais bizarra desta notícia é este parágrafo que eu passo de seguida a ler. Diz assim... O ator tentou retirar os três pacotes da droga do Anos, mas apenas dois saíram. Ser correio de droga é pouquíssimo prático, de fato. Sabes que isso é onde está o óleo e que eu não quero jogar. Pois não, pois não, não. O terceiro pacote teve de ser retirado umas horas depois num hospital. Bruno Knight agora está preso. Está a aguardar a marcação do julgamento. E tão cedo os seus fãs não irão vê-lo nos filmes. E quando voltarem a ver, eu penso que a orientação da sua obra depois disto é coisa para mudar radicalmente. Bom, no capítulo Deixai Vir a Mim os Maluquinhos, temos aqui notícia de um discurso extraordinário de um senhor chamado Ken Ham, que é um homem que lançou uma diatribe contra toda a gente que acredita em vida extraterrestre. Ele diz, parem de procurar por vida extraterrestre porque extraterrestres não existem. Pronto, quem lê as declarações deste homem até aqui pensa, ok, é um cético, está no seu direito, ninguém pode dizer que extraterrestres não existem, que o universo é grande à brava, não é? Mas é verdade que há muita gente meio louca a falar de vida extraterrestre e se calhar este homem quis só ser racional. No entanto, quando se continua a ler o discurso deste tipo, chega-se a esta parte em que ele diz, extraterrestres não existem e se existirem irão para o inferno porque a Bíblia deixa claro que o pecado de Adão afetou todo o universo e significa que os extraterrestres também serão afetados mas como não são descendentes de Adão, não podem ter a salvação. Pois, ele lé. Ele lé, estamos esperando um lé. O que se passa é que este tipo, Ken Ham, é... Chalupa Spotting? É, Chalupa Spotting. O Ken Ham é um criacionista furioso com o facto de boa parte da humanidade acreditar naquilo que para ele é um disparate e uma fantasia, que é a evolução. Ele diz que não existiu, não existiu evolução e que isto da NASA andar agora a dizer que nos próximos 20 anos conta fazer contacto com vida extraterrestre são, diz ele, meras tentativas de justificar o injustificável que é a evolução. Há já alguém que ponha um ponto final nessa fantuxada de termos vindo do macaco. Como é que se pode dizer este disparate quando existe uma tese tão credível que diz que Deus nos fez a partir do barro e tirou a mulher da nossa costela e depois uma serpente apareceu a convidar-nos a comer uma maçã. O homem chama-se Ken Ham Ken, presunto Foi o homem que mordeu o cão, daqui a uma hora há mais Será também uma oferta on the place, programa de verão com condições únicas em julho e agosto Visite um clube Na segunda edição A guerra de um homem contra o oculista O homem que mordeu o cão Isto não é nada apelativo, mas talvez se o disser assim as pessoas fiquem tipo Uau, é pá, eu quero saber Não vão perder Sim, sim, sim Não, mas tem que ter interesse É uma história que tem interesse Tem Há um bocado diz Lembra-me da piada de Vais Gostar Hoje é quinta-feira Como é que diz quinta-feira em francês? Peraí Vandir, Mardi, Mercredi Vandredi é o quê? É sexta Falta de Jadi Jadi, pois é, Jadi Sempre que a quinta-feira volta, o que é que é? É o regresso de Jadi Obrigado, Togar Semana Tora